Com a saudade fina Eu procurar o seu no meio, querida Naquela louca paixão O meu coração quis saltar no peito Desde o seu rostinho santo Me correu o pranto de um amor despeito Despediu e foi-se embora E até agora não apareceu Vivo nesta solidão Estou esperando em todos os carinhos seus Sei que você também chora e não me ignora O meu sofrimento Leva amor no nosso amor Não esqueça, força, amor no nosso juramento Não, não Eu não consigo gostar de outro alguém Fico esperando por você, meu bem Vem cá por dia você vai voltar Não, não Teu coração nunca te esquece Por tua causa ele muito padece Mas mesmo assim não deixa de te amar Despediu e foi-se embora E até agora não apareceu Vivo nesta solidão Vivo nesta solidão Esperando em todos os carinhos seus Sei que você também chora e não me ignora O meu sofrimento Vivo nesta solidão Por nosso juramento Não, não Não, não Eu não consigo gostar de outro alguém Vivo nesta solidão Se eu for-se, meu bem Sei que algum dia você vai voltar Não, não Teu coração nunca te esquece Por tua causa ele muito padece Mas mesmo assim não deixa de te amar Mas mesmo assim não deixa de te amar Mas mesmo assim não deixa de te amar Mas mesmo assim não deixa de te amar